Aê galera, olha lá de quem que é o parabéns hoje galera, a melhor artesanalista do mundo, Maria Eduarda Viva Duda Aê galera, olha lá do Youtube, olha lá, dá os parabéns a Duda aí ó, melhor artesanalista do planeta Talvez até mesmo do Brasil, cadê? Cadê a Duda? Ela vai pro Youtube Ô Duda, mas a melhor artesanalista do Brasil, e o que que você vai ser? Você vai estudando? Fisioterapeuta, claro E a melhor fisioterapeuta do mundo também, gente Então dá os parabéns pra ela aí, que é a nossa artesanalista, olha A Duda, tira a massa do povo, tira a Duda Aí, tá certo A amiga dela que tá com vergonha aqui ó A amiga dela tá com vergonha ó A outra com vergonha também, vai pro Youtube Aê galera Ah não Luiz, só dando preto e branco Você não tem vergonha não? Não, preto e branco é o melhor que tá tendo Não, não, não é não Tá ligado, não é bom? É, não Aqui em Minas, né O que que aconteceu com o Corinthians, Luiz? Já em São Paulo é o Corinthians O que que aconteceu com o Corinthians? Já não há chance pro povo, mas tem sete Quanto? Sete títulos brasileiros Tem só tem um, né? Já dá na hora de chance pro seis É, tem isso também Tá na hora, chega também sete, né? Mas você não vai voltar mais não, né? Agora é só o Galo, campeão Pra que a bosta do Flamengo deixar, né? Aê galera, ó O dia de hoje é só pra vocês dar parabéns a Duda, viu gente? Olha lá, ó Olha lá a Duda lá, ó Tá com vergonha, ó Aê, 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 aê Dá uns parabéns pra ela aí, galera Merece Futura fisioterapeuta de Diminópolis Hoje finalista, né? Hoje finalista Ô Luiz, tô chegando só aqui Quando você tá terminando o serviço, hein? Aê galera, a B36, né? Peladinha Só naquele que pode ser sua, hein? Tá aqui quantos anos? Três anos Três anos Três anos, que três anos Se o Pronanto deixar Se o Pronanto deixar, daqui três anos, hein? Aê galera Esse vídeo foi só pra vocês dar parabéns a Duda, viu? Valeu, turma No final do almoço, toma um café